DJ GHS tá pica globo, só toca as tops DJ GHS tá, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, lindo Passa a linguinha na minha bucetinha Mancho primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitar É questão de calma e concentração Depois que eu gozar e tu tá cavara Mete coxando, tu saca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comendo em tudo cal Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Vai dizer que não gostou Vai dizer que não gostou Bote, bate na xereca Que chega me machucou Bote, bate na xereca Que chega me machucou E J.J.G.H.S. tá pica doido Só toca as tops E J.J.K. não tá produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa molhadinha Mas o primeiro deixa molhadinha Calma garoto É só no dedinho Me chupa gostoso Me deixa excitar É questão de calma e concentração Depois que eu gozar e tu tá cavara Mete coxando, tu saca lá dentro Me bota de quatro, me ouve gemendo Me chamou pra dar uma volta Que terminou em caô Me comendo em tudo cal Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Bote, bate na xereca Que chega me machucou Acressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Vai dizer que não gostou Bate, bate na xereca Que chega me machucou Bate, bate na xereca Que chega me machucou